Música Mãos pro ar, vamos juntos, mãos pro ar Joga pra direita, direita Joga pra esquerda, esquerda Joga para frente, frente Vem pra bem, pra trás, trás Joga pra direita, direita Joga pra esquerda, esquerda Joga para frente, frente Vem pra bem, pra trás, trás Tudo bem? Vamos fazer desse jeito agora É só seguir as minhas instruções, beleza? Quando eu disser dance, você dança E quando eu disser para, você para Vem comigo! Dança, dança, dança Dança, dança Dança, dança, dança Para! Zumba Dança, dança, dança Dança, dança Dança, dança e dança Para! Não temos o desejo agora Tudo bem, até que tava bom Mas eu quero ver todo mundo balançando mais um pouquinho, beleza? Então quando eu contar até três Nós vamos balançar muito Um, dois, três, vem! Balançando, 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 balançando Joga pra direita, direita Joga pra esquerda, esquerda Joga pra frente, frente Vem pra bem, pra trás, trás Joga pra direita, direita Joga pra esquerda, esquerda Joga pra frente, frente Vem pra bem, pra trás, trás Tudo bem? Vocês vão ter mais uma chance Mas a gente vai mudar somente um pouquinho É do mesmo jeito Dança e para Mas a gente vai fazer um pouco diferente, beleza? Vocês estão prontos? Vem comigo! Dança, dança, para Dança, 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 para Dança, para Dança, para Dança, dança, para Tic-tac, tic-tac Dança, 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 dança Tudo bem? Vamos fazer de novo Presta atenção que vamos balançar mais uma vez Vocês estão prontos? Vou contar até três Um, dois Um, dois, três, vá! Balançando, 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 balançando Vamos, 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 vamos Valeu galera, é Zumba Show Caloria